Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu trago uma surpresa para vocês. Eu vou pela primeira vez aqui no canal oferecer algo e é um smartphone, logo para começar assim em grande, o primeiro giveaway. É um smartphone Android, Android 7.0, CPU Octa-Core, enfim, um bom equipamento mesmo. Eu tenho uma review aqui no canal, se vocês ainda não viram. Este smartphone pode ser vosso e é muito fácil de participar. Não é um concurso de popularidade, não é quem tem mais likes, nada dessas coisas. É completamente aleatório. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é na plataforma Gleam, é muito simples, vocês de certeza que já participaram em mais alguns e têm apenas que completar alguns passos. Alguns são obrigatórios, outros não, mas quanto mais passos vocês completarem, mais entradas ganham, ou seja, mais hipóteses têm de ganhar o prémio final. O giveaway vai estar a decorrer durante um mês. Participem, partilhem com os vossos amigos, um dos passos é precisamente para vocês poderem partilhar o passatempo nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc. E por cada amigo que se registar pelo vosso link, vocês ganham ainda entradas extra. Portanto, toca participar. Este smartphone pode ser vosso. Daqui a um mês estamos aqui para revelar os vencedores. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo.